Música O piloto numeral 18, Gustavo da Soura Música 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 A sua volta, vai para fechar, vai para uma volta, o piloto que está passando, já vamos para a preparação da pista e também... Aí, o Gustavo Atu já passa para ver o erro, mas é isso aí. O Gustavo Atu já passa para ver o erro, mas é isso aí. É os pilotos da categoria mesmo. O Gustavo Atu já passa para ver o erro, mas é isso aí. E aí o Gustavo Atu já passa para ver o erro, mas é isso aí. Aí o piloto, o Gustavo Atu já passa para ver. Aí o piloto, o Isenrique já passou, já fechou a sua volta. Já fechou. E aí a briga E aí E aí E aí Já passa por parede, já fecha mais uma volta, o líder da prova na categoria vc2 Correio, 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 Rabel, Fácil, o líder da prova vc2 Correio, Rabel E o plano e Caiva E o plano e Caiva já fez a ultrapassagem E já é o terceiro colocado que é o Júnior de Parque Correio, qualquer categoria vc2, já vai usar ele O problema é que ele também entrega os palpéus dos planos Destaca para o que está realizado Adiante a sua moto, vai estar com a perna do rio Aí, o plano e o Manda, o que passa pela lista dele É o ponto de 3 segundos 3 em 45, já passou por 3 segundos Aí o Júnior de Parque já passa pela lista dele 2 em 45, já passou por 3 segundos 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 3 em 45, já passou por 3 segundos 3 em 45, já passou por 3 segundos 3 em 45, já passou por 3 segundos 4 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 em 45, já passou por 3 segundos O funeral 71, o Murilo Rabé, um abuso de colocação, o Giovanni Bairro, o Jardim Bairro, o Jardim Bairro, o Jardim Bairro, o Jardim Bairro. Esse é o primeiro número de, o Jardim Bairro, o Jardim Bairro. A E-mail Bairro vai chegando por aqui, vai subindo. E aí